Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Tô indo ali no mini preço comprar um limão que eu quero fazer uma receitinha que eu vi na internet ali e tá faltando limão para fazer a receita então tô dando um pulinho lá e vou filmar aqui um pouquinho para vocês, vou dar uma caminhadinha vou filmar aqui porque a Tânia pediu lá no meu facebook, lá no grupo, não tô nem aí lá do facebook se você ainda não tá participando lá, é um grupo que eu fiz para as mulheres que gostam de viajar para compartilhar ali suas viagens ou mesmo saber como é que pode fazer para viajar sozinha e eu vou deixar o link aqui abaixo da descrição do vídeo para você participar lá, tá? e ela me pediu para filmar a cidade aqui de Belmonte, mas gente, já tem uma playlist aqui no canal de muitos vídeos que eu fiz da cidade de Belmonte, porque na verdade, se ela tá querendo ver assim rua de comércio, é uma rua só, é a rua Pedro Álvares Cabral que entra na cidade e vai até o Intermachê essa que é a cidade de Belmonte, porque na verdade ela não é uma cidade, ela é uma vila, né? então não tem aí muita coisa para filmar da cidade em si, do comércio, tudo é isso que eu já filmei aqui para vocês, mas eu vou dar uma volta para vocês verem a rua inteira aí que eu já fui várias vezes nessa rua aí, que é a rua principal aqui da cidade na verdade é uma única rua aí principal eu estou hospedada aqui no centro de Belmonte, né? eu moro aqui no centro de Belmonte e até ali o mini preço dá o que? 3, 4 minutinhos caminhando, né? então vou mostrar para vocês aí um pouquinho, vou ter mais uma parte ali da rua para vocês terem uma ideia aí de que realmente é bem pequenininha para você ter uma ideia, tem 3 mil habitantes só a cidade, né? então é uma vila, né? não tem muito o que filmar aqui a não ser, como eu disse no último vídeo desculpa, como eu disse no último vídeo que eu vou filmar a natureza, que tem envolvente aqui da cidade é uma cidade praticamente turística e como eu disse, tem aqui 3 mil habitantes, apenas aí a vila então bora lá, vou dar mais uma caminhadinha e vou mostrar mais um pouco para vocês bom, aqui é a pracinha então que sai na rua da minha casa e lá para baixo sai lá naquele conservatório de música que tem aula tudo e que tem aquela feirinha também às terças-feiras se não me engano, ou segundas-feiras que tem a feirinha lá embaixo que eu até filmei, tem aqui o link também na playlist só que eu não vou para lá agora eu vou aqui para a região do mini preço para cima e volto porque eu quero comprar o limão para fazer do meu almoço do meu almoço então aqui tem a pracinha, ó que eu já filmei para vocês, já entrei nessa pracinha aqui bem gostosinha também qualquer hora venho gravar um bate-papo sentado aqui com vocês Belmonte praticamente é mesmo a natureza, gente se você espera a cidade aqui, você não vai encontrar olha isso, gente que coisa maravilhosa bom dia eu não ligo para a cidade, né? então vocês sabem que eu sou... eu não uso muita coisa de cidade, então não faz falta para mim, sabe? olha, essa rua aqui então vai lá para baixo essa é a rua principal, gente daqui passa nos museus virando ali a gente sai no... na loja do cidadão e reto a gente vai passar na frente da farmácia, da câmara, municipal e mais um pouquinho de comércio e pronto, acabou aí vai lá para o intermachê então eu vou subir aqui para mostrar para vocês e depois eu volto para ir aqui no mini preço aqui tem um banco, ó, que é a caixa geral de depósito, que eu saco sempre dinheiro aqui quando eu vou pagar o aluguel mercado eu faço com cartão, né? compro sempre com cartão de comércio tem aqui essa rua que é poucas coisas, então aqui, ó uma lanchonete, duas ó, o mini preço é uma vila, né, gente? não é cidade, tá? a estrutura dela, você tem que ter carro, se você quiser ir para a cidade vizinha, que é covilhã eu não ligo, sabe, gente? para mim, nossa, eu estou numa paz aqui funerária, ó se quiser já preparar aí seu futuro, né? que é o futuro de todos aí, olha, aqui a gente sai naquele museu os museus estão fechados, estão abertos, estão fechados olha lá, a loja do cidadão que eu desci no último vídeo para ir naquela naquela regiãozinha ali que eu falei para vocês ah, o museu está aberto, ó aqui é o museu do descobrimento então é a cidade onde nasceu o Pedro Álvares Cabral o descobridor lá do Brasil os museus estão abertos, sim qualquer hora eu venho para passear então aqui é o museu do descobrimento e do lado de cá tem outro museu que é o museu, vamos ver museu, museu ecológico do Zezere falei Zezere, outro dia é Zezere que é aquele rio que eu quero descer também aqui também tem um lugarzinho que você desce tem uma vista muito bonita também já desci aqui para mostrar para vocês então tem uma playlist completa aqui no canal vou deixar o link também aqui abaixo se você quiser conhecer um pouquinho mais de Belmonte tem essa playlist aí aqui é a Câmara Municipal que eu passei outro dia também que está em obras, né? está reformando lá mais para frente nós temos a farmácia olha essa vista, gente Belmonte, para quem gosta de cidade não é a cidade, tá, gente? Belmonte é uma vila e não tem nada aqui, né? praticamente de comércio tudo é uma coisa ou outra só aqui outro dia eu comprei uma lâmpada que eu estava precisando aqui não, foi aqui que eu comprei tem o básico que você precisa eu como eu compro muita coisa pela internet então para mim não me faz falta outro dia eu comprei uma panela pela internet medicamento comprei pela internet só medicamento de alopático mesmo que eu tenho que comprar aqui mas minhas vitaminas todas aí que eu estou fazendo a suplementação comprei tudo pela internet então aqui é só mesmo o que eu preciso porque quando você vê que agora com uma farmácia ela está aqui que eu comprei a lâmpada não foi lá como eu falei para vocês eu... o que eu estava falando? ah! aqui sempre tem gente na frente então senhorzinhos ficam tudo aqui esperando para entrar porque só podem entrar de dois em dois com máscara então eu só vim mesmo comprar o antialérgico aqui que eu estava sem então vim logo que abriu a farmácia eu fui a primeira que entrou mas eu não gosto de vim porque tem que ficar esperando aqui para entrar de dois em dois então eu compro todas as coisas que eu preciso que não são alopatia eu compro pela internet tá? então para mim não faz falta porque eu sou uma pessoa que estou acostumada já lá no Brasil eu já comprava muitas coisas pela internet né? aliás quase que tudo lá eu fazia pela internet meu banco é de aveiro então tudo eu faço pela internet também tanto consulta de saldo quanto pagamento de cartão então aqui é a farmácia ó é uma única farmácia que tem na cidade também na vila, né? e... mas tem tudo o que precisa, né gente? aqui tem uma moça que faz unha em gel se você gosta a extensão de pestanas que é a extensão de cílios, né? que a gente faz aqui vai dar lá no museu não é museu hebraico judaico museu judaico aqui tem a pracinha do Pedro Álvares Cabral que eu também já passei aqui passo sempre aqui, ó já filmei essa pracinha pra vocês eu gosto, gente aqui vai dar ali na loja do seu do seu Moisés e indo reto sai lá em casa também que também já passei nessa ruazinha aqui aqui nós temos uma lanchonete, ó aqui serve almoço também tem bastante restaurante pra quem vem de turismo, né? tá? aqui tá tudo em obra, ó lojinha de roupa roupas assim eu não compro muito, né gente? eu não sou de comprar roupa por mim eu teria duas peças de roupa só e se pudesse ser autolavável bom dia se fosse autolavável era melhor ainda, né? autolimpante colocava a roupa e ela limpava e pronto então agora a minha vida é simples, né? eu optei por essa vida simples então tem que abrir mão de algumas coisas, né? quando você opta você sempre perde alguma coisa quando você faz uma escolha eu vou do lado de cá que tá sombrinha a gente sempre acaba perdendo alguma coisa sempre você vai ter um ganho e uma perca então eu gosto não vou falar pra você que eu não acho bonito viver, né? fazer unha fazer cabelo, né? eu gostava de fazer isso tudo só que é uma opção, né? de vida e eu vou ser sincera não me arrependo não, viu? porque ai, sou tão tranquila agora qualquer hora eu vou fazer um vídeo acho que vou ajudar muita gente falar sobre depressão porque eu me curei sozinha da depressão porque depressão é uma doença da alma, né? então eu tinha depressão ai, outro banco aqui que é o Santander, olha também tem um desses que a gente saca dinheiro também, chama multibanco também tem um multibanco aqui, ó já vim sacar dinheiro aqui também essa loja do chinês também já passei aqui na frente ela está fechada tem mais uma loja do chinês aqui pra baixo aqui vai sair lá no castelo, ó tem essa praça gostosa que também já filmei nela aqui pra vocês que até tem tinha um pé de castanha outro dia lá e aqui acaba a rua, gente virando ali mais pra frente você já vai lá pro continente, tá? essa é a vila de Belmonte não tenho o que mostrar aqui da cidade pra vocês tem esses banquinhos aqui olha que sempre tem um senhorzinho sentados aqui ali a praça, ó olha, gente, que lindo lá o castelo, ó tá vendo? lá o castelo bom dia bom dia aqui temos mais umas como fala? umas lanchonetinhas pastelaria ali, ó informática tem o básico pra você viver então pra mim é bom isso eu não ligo pra muita coisa, né? e gosto de locais sem muita gente porque eu acho que muito movimento me distrai da vida da conexão, né? então eu prefiro locais onde esteja mais só até pra poder viver mais conectada comigo mesma o interesse o que é? sou eu mesma, né? olha que lindo, gente pode ser que seja ruim pra outras pessoas mas pra mim é bom, né? se pra mim eu tô feliz isso que importa não importa os outros gente, aqui vai dar ali naquela loja de chinês também que é a outra loja de chinês que dá uma no extremo da cidade e a outra no outro extremo aqui uma pastelaria são pessoas simples pessoas hospitaleiras que moram aqui em Belmonte eu gosto muito viu, gente? bom, eu amo Portugal, né? eu sou suspeita porque todo lugar que eu vou eu amo Portugal eu também amei Espanha, né? fui pra lá também fiquei apaixonada apesar de que teve um monte de gente que falou que espanhol é tudo grosso e tal eu não vi pra mim fui muito bem tratada muito bem recebida na Espanha também, né? então não posso reclamar e ainda mais sem falar espanhol, né? fui lá com meu portunhol lá e fui bem recebida então não posso reclamar não eu amei os espanhóis viu? então aqui, gente, ó tem mais aqui uma clínica dentária que eu não sei se tem acho que tem atendimento porque às vezes tá ah, tem sim, ó lá entra por ali por aquela janela por aquela portinha tem mais aqui umas miudezas roupas, né? também aqui papã tecido ai, adoro tecido também e aqui dá na loja que eu falei pra vocês que é a última loja aqui da rua depois pra cá tem a hotel tem fontinha tem bastante coisa assim, turística, né? nossa, quanto neca eu tô falando que horror cacuete, né? ai, ai aí, gente aqui a casa cheia que deve de estar fechada também porque a outra casa também está fechada aqui tem mais uma cabeleireira ó lá eu precisava pintar meu cabelo não sei se eu compro uma tinta e vou pintar lá em casa se eu marco uma hora e vou fazer em alguma cabeleireira e aqui acabou a cidade gente, ó descendo aqui essa rua onde tá descendo esse carro vai dar lá no Intermachê qualquer hora eu vou lá também oba a casa cheia tá aberta vou ver se eu acho um espelho que eu tô querendo comprar aqui vou pôr minha máscara tá então é isso gente, olha pra cá então vai lá no Intermachê qualquer hora eu vou lá também tá, dá uns 15 20 minutinhos caminhando olha essa vista gente, então é isso o comércio de Belmonte é esse pedaço aqui que vocês viram essa rua e acabou é uma vila como eu disse tem 3 mil habitantes aqui pequenininha mas eu amo amo de paixão bom gente então o vídeo de hoje foi esse um vídeo pra mostrar aqui a rua principal que é a cidade como a Tânia pediu pra eu mostrar a cidade de Belmonte aqui pra vocês é uma vila é essa rua que só que tem então eu deixo um grande abraço pra vocês espero vocês aí no próximo vídeo com mais vídeos aí da natureza envolvente aqui de Belmonte agora eu vou ver se eu acho o meu espelho aqui que eu quero comprar mais umas coisinhas pra casa que eu não tenho lá que eu quero um fuezinho pra bater clara em neve também vou ver se tem aqui e um pau de macarrão que eu quero fazer umas massas lá que eu tô com vontade de comer pastel quero ver se eu compro um pau de macarrão aqui pra fazer a minha massa de pastel bom espero que vocês tenham gostado deixe seu like se você gostou e eu espero vocês em mais vídeos ainda aqui em Belmonte tchau gente se cuidem se cuidem e aí e aí e aí